Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, está confirmada agora sim a apresentação, o dia da apresentação aí de Isco na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo, tá? Está então confirmado, segundo as informações, o Isco vai ser mesmo apresentado aí na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, tá? Tinham saído notícias de que, primeiramente, ele era esperado de fato no Rio de Janeiro na segunda-feira, depois já saiu outra notícia confirmando a chegada dele na segunda-feira e que ele iria diretamente para o CT do Flamengo, para encontrar Marcos Brás, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, que é ali a alta cúpula do Mengão, né? Presidente, vice-presidente e diretor do clube. E agora sai a informação de que ele será apresentado na segunda-feira mesmo, tá? Ou seja, ele chega no Rio na segunda, vai lá pra essa reunião, pra esse encontro, assina o contrato e já será apresentado na segunda-feira mesmo, segundo aí as últimas informações, segundo o noticiário esportivo, tá bom? E depois, obviamente, já devo ali conhecer as instalações da equipe do Flamengo pra começar os treinamentos aí o mais rápido possível, né? Então, é isso aí. Resumindo, é isso pra vocês. Tá nação Isco? É isso, grandíssimo jogador, grandíssima contratação aí do Flamengo. Tenho certeza que vai dar show no Flamengo, vai dar show aqui nos gramados brasileiros. O Isco que sempre que atuava com a camisa do Real Madrid, sempre jogava muito bem, não era titular, mas sempre que era escalado, atuava muito bem, fazia seus gols, dava suas assistências, ou seja, sempre ajudou muito a equipe do Real Madrid, mesmo não sendo titular. E agora tenho certeza que ele chega nessa equipe do Flamengo aí pra brigar sim pela titularidade e pra ser titular dessa equipe do Flamengo, dando aí muitas alegrias para a torcida, tá bom? Então, bora aqui resumir de novo pra vocês, recapitular mais uma vez. O Isco chega na segunda-feira no Rio de Janeiro, dia 23, vai direto para o CT do Flamengo, vai pra esse encontro com o presidente, o vice-presidente e o diretor do Flamengo, assina ali nesse encontro o contrato e no mesmo dia já será apresentado na equipe do Flamengo pra começar os treinamentos com o grupo o mais rápido possível, beleza? Então é isso, forte abraço, falou!